Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos com Civilization 6 no canal, tá? Mas não é qualquer Civilization 6, é já com o mod do Game of Thrones, é um mod antigo já, não é recente, tá? Mas agora nesse mod aqui, já tem uma boa parte já do continente de Essos aqui, desse lado aqui, tá? Então eu resolvi escolher o Khal Drogo pra jogar com ele, talvez nós não encontremos muitas civilizações no início, porque a parte aqui dos Dothraki, onde a gente começa, não tem muitas civilizações ali, né? Ali é meio que um deserto, né? É uma pradaria gigante, né? Aquela área lá. E deserto seria mais pra baixo um pouco, né? E talvez aí a gente encontre muitas cidades-estados e provavelmente a Daenerys, né? E ela fica ali na área de Meereen ali, que é um pouco mais pra baixo do deserto dos Dothraki, né? O Khal Drogo, ele tem como líder, né? As unidades de cavalaria dele ganham mais 10 pontos de experiência, se não me engano, e mais 10 pontos de grandes generais. O jogo não tá completamente traduzido pra essa versão do mod, tá? Mas boa parte tá traduzida do jogo. A parte que faz que é do jogo mesmo tá toda em português. Eu aproveitei a promoção aí da Steam, tá? O jogo tava por 40... Acho que tá por 42 ou 43 reais até o dia 20. Então vale muito a pena, tá? Pra quem não tem Civilization 6 ainda, ou tá aí no PPP2, né? Aconselho aí aproveitar essa promoção, porque depois ele volta de novo a ser uma paulada aí, se não me engano, 120 reais. Tá? E depois é só aguardar a promoção aí do Gathering Storm, né? Não tá em promoção ainda, mas quando sair provavelmente eu vou comprar, tá? O que mais? Ele tem ali o Horse Lords, né? Que é o mestre dos cavalos, né? O senhor dos cavalos. Os pastos com o cavalo, eles dão mais 2 de cultura, tá? E mais 1 de produção. E as relíquias de conquistando cidade dão mais 2 de comida, 2 de produção e 4 de ouro pra cada relíquia, tá? Então é uma... é uma civilização, os Dothraki são uma civilização militar, tá? O negócio é investir pesado na cavalaria, principalmente. Tá? E vamos ver aí o que vai dar. Beleza? Vamos iniciar a partida. Eu não sou nenhum mestre no Civilization 6, tá? Mas eu joguei muitos Civilizations anteriores, principalmente Civilization 2, tá? A dificuldade que tá aqui, ó. Tá vendo? Eu tô na dificuldade Imperador. A velocidade da partida tá padrão, tá? E, ó, saímos aqui já do lado aqui de 2 cavalos aqui, né? 3, na verdade. 3 cavalos. Eu vou focar nesse aqui primeiro, já que eu tenho um bônus de cultura. Então, acho que a primeira coisa que eu vou... Acho que eu vou fundar a cidade aqui mesmo. Eu tô em cima de uma colina, inclusive, né? Em cima de uma colina. Muito bom. Melhorar a nossa defesa aí. Como eu tava dizendo, eu não sou nenhum mestre no... No Civilization 6, mas eu joguei muitos anteriores, tá? Então eu tenho um pouco de conhecimento aí já no Civilization. Vamos dar uma exploradinha pra cá. Como aqui é Vaes Dothraki, eu conheço um pouco aí de Game of Thrones, tá? Não sou nenhum aficionado não, mas eu conheço um pouco. Se aqui é a área do Vaes Dothraki, né? Então o Mirin provavelmente fica nessa direção aqui pra baixo, tá? Aqui seria o... Acho que é o... É, Dothraki Sia, né? Que seria o... O... O Mar dos Dothraki, né? Essa área aqui, que é aquela área que eles dominam. E... Olha, eu acredito que Mirin fica nessa direção aqui pra baixo. Eu vou tentar chegar lá o mais rápido possível, porque... É bem... Pela descrição do mod... É... Segue o... Todo... Toda a... A geografia do... Do Game of Thrones, tá? Segue toda a geografia. Então vamos... Vamos... Vamos ver, né? Se é isso mesmo. Vamos escolher uma produção aqui. Eu acho que antes de eu produzir... É... Um construtor... Primeiro eu vou produzir um guerreiro. Só pra... Eu não vou fazer um batedor. Não vou fazer um batedor. Vamos escolher aqui uma pesquisa. Deixa eu ver aqui o que tem pra gente aqui. Eu vou começar com domesticação, porque a gente sabe que a gente ganha bônus na área do... Da onde tem os cavalos. Depois eu vou pra mineração. Por que que não tá funcionando? Um. Aí, agora foi. Dois. Só segurar o Shift, tá? Que você vai escolher as sequências que você quer, ó. Aqui, ó. Um. Dois. Três. Cerâmica. Depois eu vou parquearia. Provavelmente eu vou pular a irrigação. E vou tentar ir direto pra cavalgar. Eu quero pegar o mais rápido possível. É... Eu vou diminuir pela metade quando eu construir um pasto, né? Eu vou ir direto pra cavalgar. Vou tentar arriscar essa estratégia aí. Vou pegar as básicas aqui primeiro. Depois eu vou parquearia. E vou arriscar aí pra cavalgar. Tá? É... Navegação eu não vou ir tão cedo assim. E depois que a gente pegar o cavalgar, eu volto de novo nas mais básicas. Vamos ver o que a gente consegue dessa maneira. É uma estratégia arriscada. Né? Mas o Dothraki, ele... Olha, se o mapa só vem até aqui. Então, provavelmente, a gente não vai ter acesso... É... A área lá de Quarf, né? É... Da onde a Melissandre vem, se eu não me engano. E ficaria bem aqui pra baixo, né? Bem nessa direção aqui. Aqui é o sul aqui do... Dos Dothraki. Tá. Vamos descer aqui mais um pouquinho. É... Minhas configurações estão pra... Movimentação rápida. O combate não tá rápido. Se vocês quiserem que o combate seja rápido também... Deixa aí nos comentários. E também não esqueçam aí de deixar o like aí pra apoiar a série, né? Quem sabe, se tiver um... Um bom retorno aí a série, a gente já consegue já também a... A expansão é a DLC. E já joga na... 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 Na Getering Storm, né? Aqui eu tô... Eu não tô na Getering Storm, tá? Eu tô no... No jogo... No jogo normal. No jogo padrão. Deixa eu ver. Ahn... Falta movimento. Aqui eu também coloco pra passar o turno automático, tá? Eu não gosto de ficar passando o turno manualmente. Nunca gostei. E... Vamos continuar descendo nessa direção aqui. Vamos ver o que a gente encontra. Espero que... Um bárbaro não encontre a minha cidade antes, né? Continuar descendo. Descer devagar. Descer de um em um. Pra esse caso encontrar um acampamento. Eu tô indo pra onde que eu acho que vai tá a Mirin, tá? O negócio aqui vai ser expandir e conquistar. O mais rápido possível. Um ótimo lugar, né? Inclusive, aqui a saída aqui do... 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 Do Othrak aqui é muito bom, né, mano? Comida de sobra. Mas também é no meio, praticamente, de um deserto, né? Olha, tem... Tem até peixe ali, mano. Caramba. Tem o quê? Tem pedra ali. Tem pedra aqui. Nossa, tá... Tá bom o negócio. Vamos lá, vamos continuar descendo. Caramba, tem um rio aqui no meio do caminho. Será que é pra cá mesmo? O mapa é grande, viu? O mapa é grande. Já peguei um bárbaro aqui vacilando já. Eu vou sentar ali a borracha. Toma, vagabundo. Ficou no osso do osso. Filha da mãe. Já que ele vai ir lá pra cima, lá pra minha cidade. Aí, boa. Já tenho agora a domesticação de animais. Agora é só aguardar terminar ali o... Achei outra civilização. Acho que eu sou o primeiro a encontrar. Sou o primeiro a encontrar, beleza. Eles são... De fé, né? Aí são a civilização de fé. Mais dois de fé na capital, beleza. Ótimo. Continuar descendo. Eu vou fortificar esse pasto aqui, ó. E vamos já produzir um construtor. Falta pouco pra chegar os códigos de leis. Eu vou... Na sequência, eu não vou de comércio exterior, mano. Eu quero pegar a tradição militar o mais rápido possível. Quero ir mais rápido possível pra tradição militar. Elimine um posto avançado bárbaro. Eu tenho que pegar isso aqui e melhorar três painéis. Os três painéis eu já vou melhorar assim que eu pegar o... O construtor. Vamos lá. Tamo arriscando, hein? Hum, droga. Caramba. Passar pra cá. Pegar o construtor, deixa eu ver. Falta seis... Falta quantos turnos aqui? Falta dois turnos pro código de leis. Aí eu aumento minha produção. Boa, tem uma montanha aqui, mano. Intransponível aqui. Aê, boa. É, eu vou pegar aqui mais cinco de força de combate contra bárbaros. Que eu vou precisar. E mais um de produção em todas as cidades. Não quero saber de fé. Dothraki não tem fé. O negócio do Dothraki é porrada, mano. Política, beleza. E vamos tentar... Passar por baixo aqui, né? Eu quero achar outra civilização. Ixi, mano. Tem uma cadeia de montanha aqui, ó. Boa, mineração. Dá pra ir por baixo aqui. Tem que eliminar um campamento bárbaro. Preciso melhorar três painéis, beleza. Ah, já produziu, já. Trabalhador, já. Vem pra cá e... Constrói aqui um pasto. Agora a minha cultura vai começar a aumentar bastante. Vamos fazer outro guerreiro. Continuar avançando. O que é isso? Ovelha. Lazar. Lazar. E eu for pro outro lado e construir um pasto lá do outro lado. Pode ser que dê ruim. Mas, mano. É muita cultura. Eu não posso deixar passar. Deixa eu ver como é que tá minha cidade aqui. Eita, nós. Pera aí, pera aí. Pior que não dá pra comprar ainda, né? Tem que ter dinheiro. Batedor. Ele vai me lascar. Vou voltar pra cidade. Tem que esperar. Ixi, mano. Me enfiei num lugar aqui bem ruimzinho, viu? Beleza, agora sim. Agora você pode vir pra cá. Você pode vir pra cá. Acho que eu travei ele ali, viu? Acho que dali ele não sai. Dali ele não sai. Isso aqui é uma maravilha, não é? Isso aqui? Mãe das montanhas. Acho que isso aqui é uma maravilha, isso aqui. Mais um de fé e mais um de cultura para as células adjacentes. Olha aí que beleza. Deixa eu ver. Vou continuar produzindo guerreiro. Agora eu vou pra laçador. Vou pra laçador, porque aí quando eu pesquisar arquearia, eu já dou um upgrade nele. Caramba, eu queria passar pra cá, mano. E eu fui pelo pior lugar possível. Cerâmica, beleza. E a próxima já é arquearia. Já tá no esquema, já. Aí, ó. Os caras vindo, tá vendo? Tem que fortificar aqui. Dificuldade, não pode ficar... Matar esse vagabundo aqui. Daqui ele não foge, mano. Ele é obrigado a me bater. Fazer outro pasto ali e vamos continuar descendo. Deixa eu focar aqui... Comida e produção. Caramba, já tem 12 de produção. 13 agora. Isso, 13. Vou focar em comida e produção. E... Deixa eu ver. Movimentar pra cá. Me unir aqui com esses construtores. E atacar... Atacar de novo. Eu vou me manter fortificado aqui, porque ele vai tentar me atacar e ele vai perder. Se eu atacar ele, eu vou diminuir muito. Escolher um panteão. Então, vamos ver se eu tenho aqui alguma coisa pra produção. Dama dos juncos do pântano. Mais um de produção nos pântanos. Deusa da guerra. Deusa da produtividade. Mais um de produção de cidades e cidades especializados. Mais um de produção das minas e recursos estratégicos. Esse aqui, né? Esse aqui. Mas aí seria só em minas. No caso lá, eu não fiz mina. Eu fiz pasto. Peraí, deixa eu selecionar de novo. Panteão não é legal. Deixa eu ver... Mais um de cultura por pastos. É, esse aqui é interessante, hein? Esse é interessante. Vou fundar esse aqui. Mais um de cultura nos pastos. Deixa eu ver pra... Agora tá dando três de cultura os pastos, ó. Ou seja, eu tenho mais oito de cultura já. Show de bola. Consegui avançar rápido. Ah, não consegui atacar. Atravesei o rio. Vacilei. Ah, deu sim. Será que eu tinha perdido o movimento por ter atravessado o rio? Aí, mano. Eureka! Tá, vamos produzir agora mais um guerreiro. Talvez eu já faça um... Eu vou fazer mais um lançador. E aí depois eu faço já um... Um... Um colono. Esses aqui vão fortificar aqui mesmo. Conseguiu fugir. Filha da mãe. Antesanato. Não tem um craftsmanship. Antesanato... Eu coloquei já aqui. Deixa eu ver... Produção. Tá tudo certo. Aqui eu não vou mexer em nada. Eu vou fazer uma mina aqui, ó. Apesar que aqui, essa área aqui... Se eu comprasse esse tile aqui, seria legal também, né? Dois de comida, um de produção. Eu faria uma mina aqui e eu teria ainda mais dois de fé. Mas é que eu tenho pedra, né? Eu vou vir pra cá. Vou começar a dar um... Um rolezinho pra cá. Mano, é uma montanha intransponível aqui. Olha só que interessante isso aí. Como é que eu entro aqui? Opa! Cuidado de estado. Eu fui o primeiro a encontrar mais dois de produção na capital quando produzir maravilhas. Beleza. É uma... É uma cidade-estado de produção. Estou de bola. Hum... Esse aqui... Esse aqui vem pra cá. Esse aqui eu vou fortificar aqui. Apesar que fortificar a unidade de longa distância é meio... Meio estranho, né? Será que eu consigo passagem por aqui agora, mano? Vou fazer mais um guerreiro. E depois eu faço um... Um atirador. Um atirador não, um colono. Aí, arquearia. Vou aproveitar nosso dinheiro aqui e dar um... Big grade nos arqueiro. Fazer uma mina. Tá aqui. Aí, eureka lá de construção. Como é que tá minhas políticas? Minha árvore cívica. Olha lá. Tradição militar. Falta três turnos. E aí eu vou conseguir liberar a manobra, né? Eu posso... Se eu não me engano... Concede eu combater... É, flanqueamento, né? Pra eu ter... Pra eu ter mais dano com duas unidades. Uma ao lado da outra. Pra eu ter bônus com unidades... É... Uma perto da outra, né? Esse aqui eu vou continuar subindo pra explorar essa parte aqui. Nossa, quanta comida tem nessa área aqui, mano? Nossa, eu dei uma volta muito grande ali embaixo. Eita, um acampamento. Subi por aqui. E vou tentar chegar lá. Eu tinha que destruir um acampamento pra melhorar alguma coisa. Não era? O que que era? Pra eu conseguir... Ah, eu consegui já essa eureka. Já construiu um pasto. Beleza. Falta 10 ciclos. Tá ótimo. Deixa eu ver... Aqui isso continua subindo. Fez o guerreiro. Vamos fazer já um colono. Preparar já. Depois eu já faço o celeiro. Eu acho que se eu andar pra cá... Fortificar. Que dá bom. Esse aqui vai subir também. Dá uma explorada aqui nessa área aqui. Ih, rapaz. Esse bicho pegou, hein? Tem que voltar. Vou ter que recuar. Jão de bola. Tradição militar. Mais 50 na produção de cavalaria. Mas já já eu coloco esse aqui. Não adianta eu pôr agora, não. Ainda não tem ainda... Não pesquisei ainda. A cavaleta quase pesquisada, né? Falta 9 turnos. Por enquanto deixa assim. Vamos continuar subindo. Aê, achei a danada. Fala, Daniela. Peraí. Deixa eu falar com ela. Deixa eu mandar uma delegação pra ela. Muito bom. Limitado. Chefeatura. Depois eu vou ver se eu... Se a gente consegue trocar... Fronteira, né? Eu preciso de pesquisar, se eu não me engano. Escritura, se eu não me engano. É pra lá. Preciso ter... O que é que eu preciso ter mesmo? Eu tô focando no militar, né? Preciso ter escrita. Preciso ter escrita. Se eu não me engano, eu preciso ter escrita. Isso aí é desde o Civilization 2. Tradição Militar, já foi? Já? É, agora é Comércio Exterior. E talvez... Já ir direto pra Filosofia e Política, né? Não vou pesquisar Misticismo. Vou ir direto pra Filosofia e Política. Melhorar minhas condições de governo. Rapaz, deu ruim aí pra você, mano. Vai lá ajudar o cara lá que deu ruim. O que que ela quer? Tá oferecendo 8 mais 2 de dinheiro por 30 turnos e fronteira aberta. E 1 de cavalo por 30... Não, vou recusar, mano. Não vou aceitar esse acordo. Não, eu vou aceitar. Eu tenho 2. Eu tenho 2. Vou aceitar. Ela não quer minha fronteira? Então, vou aceitar. Tem mais cavalo aqui pra pegar. Deixa eu ver se eu mato ele. Astapor. É a segunda cidade dela, eu acho, já, hein? Aqui eu já ganho um bônus de flanqueamento. Eu vou arriscar, mas eu acho que eu vou perder essa unidade. Atirar aqui. A gente vai ter atirado aqui primeiro, né? Eita regaço. Arqueiro é muito forte, mano. Arqueiro é muito forte. É bem desbalanceado o arqueiro. Pouco que eu joguei, eu já consegui perceber que o arqueiro é muito desbalanceado no começo da partida. Perdi minha unidade, mano. 100% de produção de unidades navais? Não. Eu preciso pôr essa aqui, mas só depois que eu pesquisar a cavalaria. Mata aqui. Matar aqui, né, mano? É por isso que vocês não vão conseguir matar esses caras. Toma. Continuar pra cá. Ah, aqui já era, né? Vou colocar esse aqui no automático agora. É muito tranquilo o arqueiro, mano. Será que ele consegue? Aqui não. Boa, conseguiram. Bruto. Tá pra sair mais um colono. Eu tô subindo o rio aqui, que eu quero ver se tem outro lugar pra... Pra eu melhorar aqui. Olha o arqueiro é muito roubado, mano. E forte. Aqui eu bloqueio ele vir pra cá. Então ele... Opa, já achei um lugarzinho ali pra construir uma cidade. Ciência, comida... Tô de bola. Vou ler uma produção. Eu vou fazer mais arqueiro. Com três arqueiro dá pra fazer um arregaço, né? A delegação é bem-vinda, filha. Vou tentar fazer uma aliança com a Daenerys, hein? Vou tentar fazer uma aliança com ela. Vou tentar conquistar a Essos inteira. E depois ir pro arrebento. Tem arqueiro aqui. Deixa eu dar uma recuadinha. Consigo atacar ainda aqui, ó. Arqueiro é muito roubado. Por que eu cancelo esse movimento aqui? M. Acho que não vai dar, não. Aqui tá bom pra construir uma cidade, hein? Desistiram ali, mano. O que é isso aqui? Tô abrindo espaço. Olha só. Tabaco. Chá. Só recurso de luxo. Mas eu preciso de irrigação, né? Pra poder usufruir desses recursos aí de luxo. Isso aqui é um erro, ó. Colocar o polono pra andar desse jeito aqui. Perdi um movimento aqui, mano. Eu não sabia cancelar a porcaria do movimento dos arqueiros pra trás. Eu acho que eu vou construir a cidade mais ou menos. Aí, agora você se lascou. Beleza. Deixa eu ver o que eu vou produzir aqui agora. Se eu fizer um comerciante, assim que ele estiver pronto, eu acho que eu já consegui fazer a outra cidade. Mas eu não quero adiantar o comerciante, não. Vou fazer mais um guerreiro. Quanto falta pra cavalaria? Um turno. Tá bom. Vamos fazer o guerreiro. Acho que eu matei. Vou continuar subindo, mano. Preciso saber o que tem aqui em cima. Mostrei outra cidade. Mais ou menos ali em cima, ali, ó. Aquela área ali. Mais arqueiro. Aí você pediu pra morrer, né, mano? Promoção disponível. Beleza. Olha, era clássica. Que chique. A valgar. Agora sim. Deixa eu ver aqui. Vou mudar a produção. Eu preciso de dois cavalos. Um eu entreguei pra Danes por 30 turnos, né? Mas o que eu quero mesmo é o Screamer aqui, ó. Ele é de... É uma unidade a longa distância, específica dos Dothraki. E ele consegue atacar e depois fugir. Ele consegue atacar e depois fugir. Eu vou fazer alguns, porque ele tem quatro de área de movimento, então ele é bom pra exploração também. Tá, já consegui pesquisar a Cavalgar. Até que rápido, né? Agora vamos voltar pras... pras raízes aqui. Vamos começar por escrita, que é em cinco turnos. Depois a gente vai pra irrigação. Depois vamos pra... Eu vou fazer as duas aqui, vai. Astrologia e navegação. Depois a gente vai pra alvenaria e trabalho em bronze. Você... Promoção. Mais set de combate. Unidade. Corpo a corpo. O que mais? Continua subindo aí. Tentando definir aonde é que eu vou fazer a cidade, mano. Eu acho que vai ser aqui mesmo. É... Cavalaria agora, né? Deixa eu mudar aqui. A produção de cavalaria é pesada aqui. Confirmar. Leve e pesada, né? Fazer uma rota comercial depois, entre as duas cidades. E ir expandindo essa rota conforme eu for expandindo. Fazer um celeiro aqui ainda, né? Tá, não enche o saco. Também eu não tô com essa bondade toda com você, não. Se vacilar, eu... Passa o carro em você. Essa cidade aqui, ó. Pega um, dois, três. Pega até aqui. Tá me recomendando fazer cidades nesses pontos aqui, ó. Mas eu não quero. Tá muito perto. Essa cidade, ela só vai conseguir pegar até aqui, né? Aqui não é tão ruim, não. Fazer uma próxima cidade. Se eu fizer aqui, dá um, dois, três. Eu não vou conseguir alcançar esse gado aqui, ó. Mas aqui é bem interessante fazer outra cidade aqui, viu? Vou perder algum espaço, né? Se eu fizer... Deixa eu ver. Um, dois, três. Dá pra fazer aqui, ó. Dá pra fazer aqui a outra cidade. Eu consigo acesso àquele gado ali atrás. Consigo acesso a esse gado aqui. A esse local aqui. Acho que eu vou fazer aqui mesmo. Só que não tem recurso de luxo, né, mano? Eu não tenho recurso de luxo aqui. Eu tenho que ir buscar lá em cima mesmo. Não adianta, não. Vou fundar aqui mesmo. Fundar aqui. Vou pôr aqui pra... Dá uma trabalhada na comida e na produção. E a primeira coisa que você vai produzir vai ser o seu próprio construtor. Dá seus pulos aí, mano. Vou continuar explorando aqui. E esse aqui eu vou voltar com ele pra cidade. Subindo com os outros arqueiros. Estão indo bem. Estão indo bem. Duas cidades já. Lembrando que o... Que aí ela tem bônus, né? Ela tem bônus. Conforme a dificuldade vai aumentando, vai subindo. Tá? Eu tô na dificuldade 6. O máximo é 8. Eu resolvi colocar na dificuldade 6. Porque eu já tenho algum conhecimento já de Civilization, tá? Não é porque eu sou... Sei jogar muito bem o 6, não. Até mesmo porque eu sou muito novato no 6. Tenho pouquíssimo conhecimento no Civilization 6. Tô aprendendo agora. Conforme eu tô jogando aí, tô aprendendo. Beleza. Já dá aquela saraivada aqui. Ninguém mandou passar perto. Vocês continuam subindo. Pra cá. Um monte de floresta aqui tá me atrapalhando muito, hein, mano. Tô perdendo muita visão. Explorar até o canto do mapa ali. Não, não vou mudar nada. Peraí, mas já tô fazendo... Ah, já tá a filosofia ali, pô. Ele abraça, mano. Promoção disponível. Explorar com arqueiro não é uma boa ideia. Não esses arqueiro aqui. Vamos fortificar aqui de novo. Peraí, deixa eu só... Mais 5 de força, distância, controlidade terrestre. Isso é bom. Mais 10 de força de combate quando ocupando uma melhoria que conceda força de defesa ou um distrito. No caso, essa aqui é a melhor. Tô ganhando muita cultura. Muita cultura. Deixa eu ver se tem algum painel aqui que eu possa... Vitória religiosa, dominação cultural. Cultura por turno. 7.9 é da Neres. 10.8 e os outros jogadores não dá pra saber ainda. Mas a princípio eu não tô tão ruim, não. Normalmente a gente fica nos últimos, né? Mas eu tô bem. 4 de fé por turno. A Daenerys 7.5. Eu acho que eu não tô ruim, não. Força Militar 121. A Daenerys 115. Eu já tô mais forte que ela, já. Unidade precisa de movimento. Vamos lá. Andar na floresta com arqueira é uma porcaria, mano. Opa, bom. Ela vai me dar... Um de ouro por 30 turnos. Em troca das fronteiras abertas. Eu vou manter esse relacionamento com ela. Vou manter. Eu vou cutucar aqueles bárbaros ali. Eita, vieram pra cima. Aí, rolou meu primeiro Screamer. O que que eu preciso fazer aqui? Eu acho que eu vou comprar esse painel aqui. Vou comprar esse painel. E vou produzir mais um... Construtor. Pra eu pegar esse outro cavalo aqui logo. Aqui é só fortificar de novo. Vamos dar um rolê agora com esse cavalo aqui. Caramba, 4 de movimento é muita coisa. Não vai dar pra brigar com esse cara aqui, mano. Vou ter que recuar. Vou ter que recuar. Porque eu não vou perder meu arqueiro de graça ali. Eu posso... Eu posso... Um movimento, dois movimentos, três e quatro. Acho que eu posso fazer isso aqui, ó. Um... Ataca. E ainda posso... Recuar. Pô de bola. Ah, essa unidade é boa, hein, mano. Isso é... Que mamata. Continuar aqui. E aqui a outra unidade ali eu vou... Eu vou recuando. Vou recuando. Vou recuando até eu ter um... Um ponto de vantagem. Que eu consiga andar um tile pra trás. E depois atacar. Olha que sacanagem. Pera aí que eu vou resolver isso aí agora. Toma. Hum, será que eu consigo matar? Se eu não matar, acho que os guerreiros conseguem. É que eu quero melhorar ela, né. Quero melhorar o Screamer. Vamos ver se consigo atacar. Aqui. Já era. Vamos atacar aqui. A vantagem da arquearia é essa, tá? Você ataca e tipo... O cara só se defende, só. E aí depois você foge. É muito apelão isso aqui. Olha isso. Olha isso. Muito bom. Agora eu consigo recuar e atacar. Ah, perdi a visão. Perdi a visão. Voltar pra cá. Eu podia ter feito o upgrade no arqueiro, mas como... Eu acho que ele vai voltar pra cá. Ele vai vir pra cá. Mano, vocês estão malucos. Quero pegar logo ali o... Aquele pasto ali. Eu consigo um, dois, três, ataco e depois recuo. Ah, não. Foi por cima. Ô, burro. Era pra ter vindo pra cá, mano. É, agora recuar é burrice, né? Será que eu tô aqui? Taca logo. Vou fazer cavaleiro na próxima. Mas por enquanto eu vou fazer mais um arqueiro. Toma. Show de bola. Ahn... Vamos finalizar... Deixa eu ver. Ainda sobrou um movimento ainda aqui. Eu não tinha visto que tinha sobrado um movimento, não. Tá, esse aqui vai continuar explorando depois. Vou dar um upgrade aqui. Beleza. E é o próximo. Continua explorando ali. Olha só. Peles. Curso de luxo. Interessante. Bom lugar pra fazer uma cidade costeira ali. Aí, agora eu tenho irrigação. Agora eu posso melhorar os painéis aqui de... De luxo. Bom, beleza. Tá bom. Estamos explorando aqui embaixo aqui automaticamente. Né? Eu tenho o passe livre aqui pela... Pela cidade da Daenerys. Ela tem três cidades já. Finalizando esse vídeo por aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar seu like. Pra fortalecer aí a série, né? Pra gente continuar evoluindo. Vamos ver se a gente consegue conquistar todo o continente de Essos e depois destruir o Westeros, né? Vamos ver se a gente consegue destruir de fato a roda. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus